Hoje é sexta-feira, é dia das crianças e o Super Poderosas tá mais do que especial. Nosso programa é dedicado às crianças de ontem, de hoje e principalmente para aquelas que nunca deixaram de ser crianças. É por isso que hoje o nosso estúdio tá mais do que especial, tá mágico. E no sofá, quem? O cartunista Maurício de Souza, criador da turma mais querida do Brasil. Desde o lançamento, na década de 70, a turma da Mônica já vendeu mais de um bilhão de gibis. Essa turma já chegou em mais de 50 países, em 30 idiomas diferentes. E com a gente estão aqui também dois dos filhos do Maurício. A gente tá aqui com o Mauro de Souza e com a Wanda de Souza, que trabalham na Maurício de Souza Produções. Vão entrar nessa conversa boa aqui, vão contar pra gente como é que é ser personagem de quadrinho, se eles sabiam das histórias antes de chegarem nas revistinhas pra gente ler. A gente vai conversar sobre curiosidade, vai ser um papo delicioso. Pra gente é um prazer, assim, uma alegria gigantesca receber vocês. Festa! A família Band tá muito feliz de receber vocês, gente. Bom dia! Prazer é todo nosso, bom dia! Ficou lindo aqui, não ficou? Ficou uma graça, olha essa sonografia. Quero morar aqui, quero deitar aqui, quero ficar... Eu tô nessa sensação também, não quero mais sair daqui. Natália Souza, bom dia! Bom dia, Natália, eu tô pensando numa coisa, que por um descuido eu não tenho um D no nome. Porque se eu tivesse Natália de Souza, ia ser paixão da família! Meu Deus! Você poderia ter um personagem! Eu ia ficar muito feliz! Ia ser uma boa personagem, não ia, Maurício? Olha como a Natália é redão, um bom personagem. Isso já é personagem. Muito bom! Qual era o seu personagem preferido? A Mônica. Na verdade, assim, é difícil, é uma pergunta difícil. Porque eu amo a Mônica, amo a Magali, amo todos, mas eu ficaria entre as duas. Muito bom! Olha, hoje vai ser um programa realmente muito especial. São milhares, milhões de fãs de todas as idades espalhados pelo mundo. Quem nunca se divertiu com os quadrinhos da Turma da Mônica? Quem nunca leu um gibi da Turma da Mônica? No dia das Crianças Superpoderosas, bolou um plano. Tipo o plano do Cebolinha, sabe? A gente bolou um plano pra surpreender uma garotinha de 11 anos que é fã dessa turminha. A Mariana Pontes conta essa história pra gente. Quem produziu foi o nosso queridíssimo Rogério Paiva. Ela é divertida e também muito inteligente. Uma música que eu acabei de inventar que se chama Desafinada. A Júlia é aquela garota que te conquista rápido, sabe? A Júlia é uma criança muito alegre, proativa, inteligentíssima e muito carinhosa. Ela é uma luzinha que tá ali pra tudo. Júlia, o que é ser criança pra você? Eu sei que eu quero muito crescer, mas quando eu crescer eu vou me arrepender muito. O que você mais gosta de ser criança? Liberdade. Eu acho que a gente é mais livre pra poder brincar, fazer o que vem na cabeça, ser feliz. O que você quer ser quando crescer? Eu amo muito mais os animais. Minha paixão por animais supera tudo. Eu acho que eu quero ser veterinária. Agora eu posso conhecer um pouquinho do teu quarto? Vem, gente, conhecer uma cantinha. Olha, tudo bem colorido. Assim, a cor preferida, já entendi que é rosa. E isso aqui, o que que é? Um violão. Você já sabe tocar, não? Não, eu vou aprender ano que vem. Ai, que lindo esses livros. Qual que você mais gosta? Gibi da Turma da Mônica. Tem aqui, aqui e aqui. A Júlia tem uma verdadeira coleção de gibis. Quando eu leio o Turma da Mônica, mais do que qualquer livro que eu tenha lido, eu me sinto dentro da história. E sabe quais são os personagens favoritos? Eu gosto muito da Mônica por causa do Mônica e também porque eu acho legal esse jeito dela ser dona da rua. O que tem aquele moleque danado que vive dando noz no meu coelhinho? Eu gosto de cebolinha. Porque ele fala tudo errado, eu acho tão fofo. Lá, 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 lá. Mônica não sabe perder. Júlia, o Super Poderosos preparou pra você uma surpresa bem especial no dia de hoje. Mas é segredo, eu não posso contar ainda o que é. Topa? Tá feliz? Tô. Vamos lá? Tchau, pai. Tchau. E claro que a mamãe foi junto. Tem algum palpite da surpresa? Não. O que é isso aqui? Vai ser o musical da Turma da Mônica e da Hello Kitty. Um dia mágico especial, como toda criança merece. Um encontro inédito entre os personagens que contam uma linda história sobre a amizade. Amizade, é 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 amizade. Júlia, qual a nota desse espetáculo? Mil. Mil. Mil? Infinito. E você, mãe, gostou? Adorei, foi lindo. Depois de aproveitar o espetáculo, a Júlia foi conhecer uma velha amiga. E não foi só ela quem aproveitou para realizar um sonho de infância. Um amor que não tem idade e passa de geração em geração. Que graça! Maurício, como é que é isso de tocar tantas gerações e de ver crianças dizendo, gostou quanto? Infinito. Como é que é para você? Bem, ainda bem com esse tempo todo de trabalho, que eu não considero trabalho, eu considero diversão. Eu me acostumei, porque senão eu estava chorando toda hora, que eu vejo uma coisa dessa aí. Estou me acostumado já com as emoções delas, das crianças, ou do público em geral, e as minhas emoções também. Já estou temperando e nos últimos anos parei de chorar um pouquinho. Nos últimos só parou de chorar? Porque você tem uma relação bem intensa com criança, né? Claro. Teve 10 filhos? É, tenho filhos, netos, bisnetos, tenho criança de todo lado aí, me ensinando coisas. Ah, que delícia! Me ensinaram tudo para fazer tudo o que eu faço. E Maurício, de onde vem a inspiração para a criação das histórias, né? As historinhas de onde buscavam inspiração? As histórias vêm, logicamente, da vivência, do dia a dia, das coisas que eu vejo, sinto, me contam, que eu imagino. É tudo, é uma variação toda de sensações que se junta e me dá a oportunidade de criar alguma aventura, história, romance, qualquer coisa assim, mas diferenciado para a revista ficar também diferenciada, né? Mas no comecinho da carreira eu tinha, às vezes, um pouquinho de dificuldade de me concentrar e soltar uma história. Ou era muito exigente comigo mesmo. Mas depois eu fui sentindo que quanto mais você cria, mais vem, mais vem criação. Então, os meus amigos aí, candidatos a artistas ou desenhistas ou roteiristas, saibam, naquelas horas de desespero, que não vem nada, relaxa, relaxa, dá uma volta, uma volta pelo quarteirão, conversa com alguém, conversa com algum desconhecido de preferência e daqui a pouco você vai ver que do que você pegou na última meia hora de vida, tem tanta coisa nova, diferente, inusitada, que você não tinha pensado ainda, que é só você se soltar e a coisa vem. Vocês estão entendendo a lição de vida que vale para qualquer profissão? Respira e deixa fluir que tem um poço de criatividade aí. Agora, Mauro de Souza, ou Nimbus, para os fãs da Torre da Mônica, tanto faz. As duas coisas, está tudo certo. Você que cuida da produção desses espetáculos todos. Essa história de dizer que é para criança, é a gente se enganando, né? Vou levar meu sobrinho. É aquilo que você falou, né? É para criança de todas as idades. E esse espetáculo não é diferente, né? É um co-branding que a gente teve aí, um crossover que a gente teve com a Sun Hill, que é a da Hello Kitty, né? Um espetáculo musical. E ele é criado para toda a família. Então, a gente encontra, às vezes, na plateia, não só crianças, mas casais, sem filhos ou aquelas famílias de 10 adultos de uma criança. Quer dizer, a criança era o pretexto para os adultos estarem ali também, né? Então, esse espetáculo realmente é para todo mundo se divertir, para a família toda. Quem está em São Paulo, como é que faz para assistir? Aqui em São Paulo, a gente está no Teatro Opus, do Shopping Vila Lobos. Até domingo, dia 15 de outubro. Olha, gente, tem que correr. Tem que correr. Mas depois a gente viaja para todo o Brasil, a gente vai fazer cinco capitais. Então, a gente consegue aí mostrar um pouquinho desse espetáculo para bastante gente. Essa é a mágica da Turma da Mônica, que não passa, né? Está sempre atual. Vocês estão sempre se reinventando, né? E eu acredito, eu associo isso à genialidade do meu pai, de ter criado personagens atemporais, né? Então, a Turma da Mônica consegue falar sobre qualquer tema, em qualquer época, que vai funcionar, que vai dar certo. Então, a gente consegue sempre estar, sempre se atualizando, né? Sobre, enfim, o que as crianças estão falando, os pais estão falando. Sempre com uma mensagem... Com a língua do dia e da hora. É, exatamente. Com a língua do dia e da hora. Sempre atualizado. E sempre com uma mensagem educativa, positiva, que forma cidadãos conscientes. Agora, para os dois filhos aqui, a pergunta. Vocês vinham as historinhas antes delas chegarem? Ou davam pitaco? O pai, eu não quero fazer isso, não. Eu quero que o meu personagem faça outra coisa. Como eu sou mais velha do que o Mauro, então eu tive um outro tipo de infância. Hoje em dia, o Mauro, eu não sei se vê as historinhas. Mas eu via o Horácio, que é o personagem dele, que só ele escrevia. Então, em casa, a gente fala, a gente vai falar com ele hoje ou não? E a gente lê as historinhas antes de sair do Horácio, para saber o humor que ele estava e que jeito de chegar com ele, para conversar com ele. E nunca me falaram isso. É, mas a gente estudava isso antes. E sempre funcionava? Essa é a Vanda, o desenho dela. Super poderosa. Eu ganhei esse desenho de um amigo que trabalha no estúdio com o papai, chamado Roberto. E como eu fazia, cuidava das coisas de casa e minha casa sempre cheia de crianças, sobrinhos e isso e aquilo, então eu cozinhava, lavava e passava. E ele fez esse desenho para mim como super Vanda, que fazia tudo. Que representa a Vanda e tantas Vandas Marias Paulas, tantas super poderosas da vida real. Vamos ver o Nimbus? Eu não sei se você, como eu era fã a ponto de conhecer todos os personagens. Eu acho ele o mais fofinho. Eu acho ele demais também. Eu também acho. E Nimbus é justamente por uma característica de ter medo de chuva, né? Eu confesso que eu ainda tenho um pouquinho, mas só um pouquinho, Natália, só um pouquinho. Porque quando eu era pequeno, eu morria de medo de chuva. Eu assistia canais de meteorologia o dia inteiro para saber se ia chover. Ah, meu Deus. Quando a gente viajava, ele assistia o Weather Channel, que era para ver onde tinha chuva, onde tinha tempestade. Aí ele mandava fechar janelas todas. E ia para se preparar. Que ia chegar a chuva. Quer dizer, não tinha como ser diferente. O Nimbus ou era isso ou era isso? Eu não inventei nada. É. Está tudo nisso. E de um laboratório em casa, né? Exatamente. Gente, nós éramos os cobaias do meu pai. Eu falei que... Que delícia ser cobaia do gênio, né? Esse paulista é nascido em Santa Isabel, filho de um casal de poetas, tem fãs espalhados pelo mundo inteiro. E é claro que nós fomos conhecer alguns dos fãs do Maurício de Souza. O amor pela turma da Mônica está pela casa inteira. Na casa da família de Sônia é assim. Eles não largam os gibis. Desde criança, os meus pais, eles incentivavam a leitura. E aí começaram a dar gibis. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de comprar gibis e até trocar com minhas amigas. Uau, que dá ola! Eu amo cebolinha. Eu acho ele muito fofinho. A parte de falar errado. Essa coisa da pureza da criança, de fazer planos infalíveis. Representa a minha infância, representa amor, representa alegria, representa união. Só me remete sentimentos bons. A Paula acabou incentivando a irmã mais nova. Eu aprendi a ler com a turma da Mônica. Ela chegava da escola mostrando o gibis. Então eu ficava curiosa de ver o que os personagens estão falando, o que significa isso, o que significa aquilo. Minha festa de seis anos, que inclusive eu fiz junto com o meu pai, foi Parque da Mônica. As pessoas lembram de termo da Mônica e acabam lembrando da gente. E tem como não lembrar, Ana? A dona Vilma e o seu João também são fãs de carteirinha. Eu leio até hoje, eu adoro. Então, eu falei, ah, pra ler, pra criança aprender a ler, eu acho que a turma da Mônica é a melhor opção. Ótimo! E meu marido, tudo que via da turma da Mônica, ele comprava tudo. Até hoje? É, até hoje. Proninha, pra comprar presente, ah, beleza. Natal, aniversário dela, a primeira coisa que eu pesquiso é a turma da Mônica. Eu acho legal e eu gosto também, né? Eu amo, a minha predileta é a uma cadeira. Tá bom! Se não posso matar vocês, eu vou matar outra coisa. A fome! Fãs de todas as gerações. O Heitor Inovou criou um canal para contar as curiosidades da turminha. Nós viramos mais fãs por causa dele. A gente já era, mas ele fez a nossa vontade aumentar. Primeira curiosidade. A Mônica estreou no Matira do Cebolinha. Ele tá fazendo o que ele gosta, né? Então a gente gosta também, né? Sente-se orgulhoso, sim. Por que você decidiu escrever e falar sobre a Mônica? Porque eu sou fã. Quais são os personagens da turma da Mônica que você mais grava vídeo? A Cebolinha, a Mônica, a Cascão, a Galinha. E claro que os fãs não iam perder a oportunidade de mandar uma mensagem para o Maurício, né? Oi, meu nome é Milena. Muito obrigada por tornar o Brasil um lugar com uma educação melhor, né, Maurício? Sempre teve essa preocupação de formar cidadãos com o seu conteúdo? Ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Veio vindo, veio vindo. No início, quando eu descobri, no começo eu não sabia. Quando eu descobri que as historinhas eram consumidas mais por crianças do que por adultos, isso eu descobri porque eu comecei a fazer tira de jornal. Jornal, uma publicação dirigida a adultos. Só que logo eu percebi que quando chegava o jornal, principalmente na cidade do interior, a criançada pegava o jornal antes dos pais para ler os quadrinhos. E aí é que eu percebi que eu estava desenhando para criança, primeiro. Seu público te escolheu, na verdade, te reconheceu. O público me escolheu. Eu adorei a escolha, logicamente. E daí, criança gosta de brincar com criança, ficou grande público, ficou infantil. Só que os pais, que também recebiam material, liam as historinhas para os filhos, principalmente os que não sabiam ler ainda. Então, houve essa união de esforços ou de sonhos das crianças e dos pais. Isso se estabeleceu e vem se repetindo nos últimos quase 50 anos. Muita gente diz, eu aprendi a ler graças à revistinha, né? Em todos os lugares que eu vou para uma palestra, às vezes com mais de mil pessoas, em certo momento eu falo, quem aqui aprendeu a ler com a Turma da Mônica? Quase a plateia inteira, levanta a mão. Fotografo, boto no Instagram e tudo mais. Isso é a minha maior, melhor medalha, é essa daí. Boto no peito, falo, bem, estou ajudando a alfabetização. E vai continuar, pelo visto vai continuar, porque as crianças estão ainda com a Turma da Mônica. E todo o meu estúdio tem essa proposta de chegar até a criançada com mensagens alegres, sadias, com boas mensagens comportamentais, inclusive, com alegria, com esperança, principalmente com mensagens bem humoradas. Não tem quem escape. Você faz uma coisa bonitinha, gostosa, agradável, colorida, que chegue com facilidade, a criançada pega, espalha pela família toda e nós estamos aí com quase meio século de atividade graças a isso. E é o processo que vamos continuar usando no estúdio daqui para diante e para sempre. Para sempre, é isso. Fenômeno editorial, fenômeno de carinho, fenômeno em tantas frentes. Olha, tem muita coisa que a gente preparou para você hoje. Você sabia, por exemplo, que o Bidu não era azul? Ele não era azul, não. Essas e muitas outras curiosidades no próximo bloco. O intervalo é rapidinho. Fique com a gente. Até já.